Wilson Manafá não vai ser jogador do Botafogo. É isso mesmo, o Botafogo anunciou o jogador, o diretor do Botafogo, André Mazzucco, também falou com todas as letras que o jogador estava chegando, que chegaria na quinta-feira da última semana, e é isso, não vai ser dessa forma não. Manafá, o time, o Granada, não assinou o contrato, teve o aceite pelo e-mail, mas não teve assinatura de contrato. Se não teve assinatura de contrato, não tem nada oficial, e aí pintou uma proposta melhor pro lateral direito português, que foi. Vai escolher essa nova proposta e vai jogar em outro lugar, ainda não anunciado. Botafogo vai procurar agora um novo lateral direito, não tem jeito. É, meus, não pode dar mole, não pode dar mole, é cruel.